Dora, pode vir Dora, o boi já foi embora Agora gente, a gente vai escorrer do boi Porque ele tá solto por aí no nosso rancho Então vamos aí encontrar com a Mélia E vamos procurar a turma inteira Do rancho da Matilda, né? Então vamos lá, vem Dora, vamos procurar todo mundo Matilda tem muito medo de Do boi, ele sempre quer me pegar Eu quero fugir desse boi Boi, 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 boi do corpo roxo Boi, boi, boi do corpo roxo Pega essa criança que não quer comer o almoço Boi, 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 boi da cara branca Pega essa criança que não quer comer a janta Oi, 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 oi do corpo moxo Pega essa criança que não quer comer o almoço Oi, 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 oi da cara branca Pega essa criança que não quer comer a janta Sim, 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 vou pegar com ela sim Se não comer comida vou levar ela pra mim Oi, 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 oi da cara branca Pega essa criança que não quer comer a janta Boi, 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 boi do corpo roxo Pega essa criança que não quer comer o almoço Boi, 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 boi do corpo roxo Pega essa criança que não quer comer o almoço Boi, 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 boi da cara branca Pega essa criança que não quer comer a janta Oi, 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 oi do corpo puxo, pega essa criança aqui, não tem problema.